E a balança comercial, a diferença entre tudo que o Brasil exportou e importou em 2019, teve superávit de 46 bilhões de dólares. Mas, apesar de positivo, o número é o pior desde 2015. Conta no azul, mas com saldo menor. O Brasil continuou vendendo mais para o exterior do que comprando. Isso é bom. Quem mais comprou do Brasil foram China, Estados Unidos e Holanda. O problema é que essas exportações caíram em 2019 7,5% em relação ao ano anterior. E quem mais vendeu para o Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. O Brasil importou 3,3% a menos no ano passado. A conjuntura internacional pesou, por isso vendemos e também compramos menos. Entram aí a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o menor crescimento da economia e do comércio mundial e o agravamento da crise econômica argentina. Um mercado importante que teve queda de 35% na compra de produtos brasileiros. Segundo o governo federal, houve também uma redução expressiva nas exportações de soja para a China, por causa da febre suína no rebanho chinês. O Brasil até vendeu mais carnes para a China, mas isso não superou as perdas. Febre suína na China, que impactou sobremaneiras as nossas exportações de soja, da ordem de menos 6,7 bilhões esse ano. E que nem de longe foi compensado pelo aumento das nossas exportações de proteínas, que foi verificado justamente, que foi, digamos assim, a contrapartida dessa queda das exportações de soja. Mas nem foi de longe, nem de longe compensou esse movimento de queda. Um detalhe preocupante é que as nossas exportações de manufaturados e semi-manufaturados caíram consideravelmente. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Exterior, pela primeira vez em 40 anos, as vendas de produtos básicos, como o petróleo bruto, por exemplo, representaram mais da metade das nossas exportações. Isso é transferir matéria-prima para os outros industrializarem. É mais emprego lá fora. Nós precisamos passar a ter controle sobre o que nós exportamos. E para isso nós precisamos viabilizar, sob o aspecto custo, a exportação de produtos manufaturados. Porque hoje nós dependemos apenas da Argentina para exportar manufaturados. Como a Argentina está em crise, nós não temos alternativa B. Então a tendência é que a exportação de manufaturados em 2020, a exemplo do que aconteceu em 2019, também caiu. O povo não acredita mais em conversa mole e tem toda a razão de não acreditar. A diferença nossa é que nós compreendemos o que aconteceu, tanto sob o ponto de vista político quanto sob o ponto de vista econômico. O Brasil está se desindustrializando. Em 1980 o Brasil tirava um terço da sua riqueza da indústria e nós pagávamos a nossa conta. Hoje o Brasil voltou o que era em 1910. Estamos tirando 8% da nossa riqueza da indústria. E por que a indústria? Porque o nosso modo moderno de consumo pede o celular, pede o computador, pede os novos materiais, pede os remédios de terceira geração. E o Brasil desaprendeu de produzir tudo isso. E aí nós estamos pagando tudo isso para o estrangeiro com minério de ferro barato, com soja barata, com petróleo barato. Essa conta não fecha. Nós precisamos superar esse caminho. Precisamos reindustrializar o país. Precisamos interromper esse itinerário de acreditar que o Brasil precisa destruir o seu destino de proteção social, atingindo os velhos, os idosos, as pessoas mais frágeis, as mulheres que cumpram a dupla jornada de trabalho, para que os estrangeiros voltem a financiar o Brasil. Nunca fizeram isso. O capital estrangeiro não financia ninguém. Não há expediente no mundo que sustente que a relação entre o que eles botam e o que eles tiram sempre foi óbvio, né? Sempre foi muito mais eles tiram do que o que eles botam. Isso não quer dizer que a gente não precisa parceria. Não estou falando isso. Mas essa parceria tem que ser subordinada a um projeto nacional. E é isso que o PDT quer apresentar a vocês como ideia.